Nosso vídeo já vai começar, mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Nada mudou ainda, nós estamos aqui, sorrindo sem motivo, tão sem ter pra onde ir. Na nossa despedida, ninguém soube falar, eu ouvi o amor fugindo em teu olhar. Na sombra da partida, na luz da solidão, quem quer mais uma vida, só mais uma emoção. Procuro a saída, onde eu vou te encontrar, eu vi o amor fugindo em teu olhar. Eu conheço a história da razão, e o peso desse mundo amor, está em nossas mãos. Vem por encerrado tudo, fora de questão, e no fim de tudo, nós ainda, a fim de tudo. Tem mais a vida, é nossa vez, querida. Está na hora de acordar, muitas noites e tranquilas, sonhos podem machucar. E na louca despedida, numa noite sem luar, eu vi o amor fugindo em teu olhar. E na louca despedida, numa noite sem luar, eu vi o amor fugindo em teu olhar. E na louca despedida, numa noite sem luar, eu vi o amor fugindo em teu olhar. E na louca despedida, numa noite sem luar, eu vi o amor fugindo em teu olhar. E na louca despedida, numa noite sem luar, eu vi o amor fugindo em teu olhar. E na louca despedida, numa noite sem luar, eu vi o amor fugindo em teu olhar. E na louca despedida, numa noite sem luar, eu vi o amor fugindo em teu olhar. E na louca despedida, numa noite sem luar.